Concluiu-se aqui que está muito claro a oportunidade de negócio que o ISG, principalmente a questão do carbono zero, representam. Números interessantes foram falados, do potencial de mercado, do aumento de produtividade que isso pode mostrar, e que, já ligando na resposta, conectam com as grandes demandas que o Brasil tem hoje. Então, a economia verde não só vai ter um potencial imenso, em relação à natureza e toda a biodiversidade. A gente tem a maior biodiversidade do mundo no Brasil, mas como pode, como estudos estão sendo feitos, melhorar a produtividade, que é um dos grandes desafios que a gente tem, reduzir a desigualdade e permitir que essas empresas cresçam e tenham um crescimento ainda maior, como os exemplos foram dados, do próprio Complexo Matarazzo, que hoje é um sucesso, um investimento grande, inovador e de fronteira, gerando e mostrando que a sustentabilidade pode criar valor de negócio, sim. Assim como a Unilever fez, assim como outras empresas estão enxergando e conseguindo trazer esse valor, e é isso que o AIA busca fazer. Fazer essa conexão, criar uma coalizão para levar isso cada vez mais para o cotidiano, para a sociedade, mostrando esse valor e o papel que o Brasil pode ter nessa mudança como líder global, dado que é hoje a residência da Amazônia, do maior mercado de potencial de carbono do mundo, da maior biodiversidade do mundo, e sendo assim muito bem posicionado para a Tau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto